E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Bom rapaziada, bora lá pra mais um videozão top! Já chega deixando o seu like, se você não é inscrito aqui no canal Pedro919 se inscreva agora, fechou? Compartilha esse vídeo aí com o seu amigo que gosta de motoca, que gosta de pop aí gosta de performance e bora lá, beleza? Bom galera, tenho muita coisa legal pra falar da minha 4 válvulas, então fica, assiste o vídeo até o final, tá? Porque vai estar recheado de conteúdo bacana e feedback legal Fazem duas semanas que nós montamos a popzinha na ME Motos Então eu já rodei mil quilômetros, exatamente mil quilômetros E eu já posso dar um feedback aqui pra vocês, bem bacana de como que tá o setup dessa moto E lógico, vou trazer também vídeos de eu acelerando a motoca, beleza? Tem um videozinho aqui que eu vou deixar, numa parte do vídeo aí Vou deixar o vídeo acelerando tanto o GPS, quanto filmando o painel ali, beleza? Então é o seguinte galera, faz duas semanas que a gente montou o 4 válvulas, tá? Então aqui tá o 4 válvulas, a motinha tá com 4 válvulas TBI 30, tá? Filtrinho aqui E eu usei bastante, né? Rodei mil quilômetros em duas semanas, né? Então cada semana eu rodei quentão aí A moto tá suja justamente pra mostrar pra vocês que eu usei a moto Peguei chuva com ela Enfim, pra quem tem dúvida e acha que o TBI deixa entrar água virado pra frente Com o filtro aqui não entra água não, viu? Rodei com a moto na chuva, não tive problema algum É, seguinte, vamos lá O que que eu achei da preparação e se valeu a pena? Rapaziada, a moto tá um canhão, cara A moto tá muito, mas muito forte Eu nunca tive uma pop com essa entrega de potência, tá? A pop preta, quando ela era pira de dois, pistão 55, ela tava boa também Mas não se compara com essa daqui, meu Essa moto aqui tá muito andadeira Gira demais E assim, ela não é só uma moto de baixada Eu tô usando uma relação aqui Eu vou até mostrar pra vocês, ó Minha relação não tá muito longa, viu? Eu tô usando pião 14 Coroa 28 na roda 17, né? E corrente passo 420, beleza? Olha lá, ó Então a gente tá usando a 420 O que que eu tô achando, cara? Simplesmente sensacional A moto, ela quase corta a 155 O máximo que eu consegui chegar com ela foi 155 Acho que teve um dia só que ela cortou Só que eu não tava com GPS Mas ela deve ter cortado a 158 Talvez 160, né? Tá ótimo O que está ótimo Só que o que acontece? Ela dá 155, cara, na reta Sabe? Na retinha assim, ela já pega 155 Subida, ela sobe a 150 Então o negócio tá realmente top, sabe? É... E aí o que que acontece? Questão de consumo Eu tive um problema, tá? Eu tava usando o bico da 160 Estou usando a central do Clevio Da Performance CCU Beleza? Que é a central aí Que a gente usa aqui Das que eu usei A melhor de todas Sem sobra de dúvida Tô usando a central do Clevio A central do Clevio Ela já tem mais combustível E eu estava usando um Um bico de 160 Não... O bico de 160 Eu não tava dando conta de... De... De suprir a demanda, né? Por causa do cabeçote, galera Não é nem por causa da cilindrada Porque eu aumentei Um milímetro o pistão O lance é o cabeçote O cabeçote tem muito fluxo Muito, muito fluxo Então ele não tava conseguindo Suprir essa demanda Eu tive que trocar O... O bico Coloquei um bico da XR E190 E estou rodando na gasolina Octa Pro Que é aquela gasolina premium, sabe? Da... Da Ipiranga Se eu rodar com a gasolina comum A moto já fica... Não fica legal, sabe? Tem que ser gasolina premium Beleza? E aí questão de consumo Se eu der mão Ela vai fazer Dezenove, dezoito Se eu andar de boa, assim Uso mistinho Acelerando de vez em quando Né? Tipo... É... Uso misto, assim Não acelerando toda hora Eu consigo fazer aí Quarenta e quatro Beleza? Então a gente tem um... Assim, se eu acelerar muito Toda hora Ela bebe demais Né? Já é uma moto que está até Relativamente... Pelo que ela tem de potência Ela está... Está com consumo bem legal Beleza? Então foi isso aí Tive que trocar o bico Combustível Estou usando outro Combustível Ainda não passei a moto No dinamômetro Para ver a potência Mas estou querendo passar Estou querendo levar lá no Rafa Para passar no dinamômetro dele O que mais? O que mais eu posso falar para vocês? Ah, verdade Quando a gente montou Na primeira semana Quando estava com o bico da 160 A gente estava tendo muito problema De superaquecimento O motor estava ficando muito quente Isso porque eu estou usando Aquela bomba espada De alto fluxo Agora não Agora o motor Olha lá Eu vim andando aqui O motor está tranquilo Não está tipo Pegando fogo assim Sabe? Ele está quente, lógico Mas eu consigo colocar a mão aqui É... Porque não está aquele negócio Extremamente quente E hoje está um dia bem quente Então assim A gasolina junto com a bomba Agora está dando uma Está dando uma esfriada boa No motor aí Fechou? O que mais que eu posso falar? Bom, é basicamente isso Então tipo assim A moto está muito gostosa Muito torcudinha Eu estou pesado Eu estou pesando 100 quilos Cara, a moto está empurrando mesmo Viu? Ela está empurrando Já falei aqui a questão da falta Já falei a questão do aquecimento Que agora está ok E é isso galera Então tipo assim A moto está realmente Ah, lembrando A gente trocou o comando Eu estava usando o comando Que o Rafa tinha feito O comando estava legal Estava bacana Mas aí eu tinha um comando Que o Pedrão Pedrão lá do Mato Grosso Eu comprei dele Comando do Pena Racing Mano Foi colocar Foi colocar O comando do Pena Racing Mano A moto virou Outra moto Sem maldade Esse comandinho do Pena aí É brabo É o brabo dos brabos Então ela Foi efetuada a troca de comando Né? Você está usando o comando Do Pena Racing aí Tentei colocar um comandinho aí Importado Porém As válvulas bateram Né? Não conseguiu né? Cruzamento muito longo E é isso Fechou? E é isso aí De resto eu não mexi mais em nada Na motoca Estou querendo abaixar Um pouquinho mais ela Abaixar mais um centímetro Aqui na frente É... E é isso Escapamento A gente está usando Escapamento Fuse Race Tá? Fuse Race Melhor escape que tem aí E é basicamente isso Embreagem preparada Enfim A motinha agora está um sonho Galera Está um sonho de verdade Vou ligar ela aqui para vocês Os caras chatos Teve um cara aí Que comentou assim Para de acelerar Que eu ouvi o barulho da manto Vamos ligar aqui né? Bateu ou pegou Gasolina é isso aí né? Ó Esse barulho é da placa Tá batendo muito Eu não devia ter cortado Essa parte aqui ó Se ela tivesse aqui Ela ia bater menos Funcionamento mano Perfeito Ele estava com os vazamentinhos De óleo também Parou de vazar Como vocês podem ver Parou de vazar E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O problema da POP é o seguinte. É o câmbio de 4 marchas. Eu não gosto de moto muito longa. Isso é comigo. Eu não gosto de moto muito longa. Eu gosto de moto que tem uma relação um pouco mais curta. Porém, o que acontece? A POP tem só 4 marchas. Se ela tivesse 5 marchas, a gente ia conseguir um desempenho muito melhor. Porque a gente ia ter um escalonamento de marchas. De uma marcha para outra mais curta. E aí a gente ia conseguir chegar em uma quinta marcha. Que seria mais longa do que essa quarta dela. E aí a gente conseguiria chegar com um giro mais alto nessa última marcha. Aí aqui, o que eu ia falar para vocês? Está vendo aqui o vazamentinho? Vai ter dalsão. Esse vazamentinho aqui. Esse melado aqui. É porque a tampa foi soldada errada. Está vendo? Tem um gap grandão aqui. Olha o gap. Entendeu? Porém, não chega. Não chega. Chega tipo assim. Olha lá. Pinga. Pinga. Mas é só um pouquinho, viu? É só um titizinho assim. Né? Mas ele vem justamente daqui. Vem da guarnição aqui de tampa de válvula. Tá bom? Aquele outro vazamento que nós tínhamos foi cessado. Beleza? Aqui também estava com vazamentinho. Foi cessado também. E é isso aí. Porém, óleo é óleo, né galera? E aí não tem como, né? É... Ele espalha muito fácil, né? Como vocês podem ver, a moto está bem suja. Mas é isso aí. Tipo, não tem como. Eu teria que fazer uma tampa nova, né? Enfim. Eu consigo conviver com esse vazamentinho da tampa aí. Sem problema. Se a Pop tivesse o motor em pé, ia ser mais de boa. Porque aí ia vazar menos, né? E não ia sujar tanto o motor assim. Mas é como eu falei. Essa moto está duas semanas sem lavar nada, né? Para mostrar realmente para vocês. Aqui a gente mostra tudo, galera. Porque a gente não esconde nada, não. Beleza? Bom, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar agora aqui com o restante. O videozinho dessa motoca acelerando. Espero que vocês curtam aí. Fechou? Deixa aí embaixo no comentário aí. E é nóis. Valeu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.